Fala, galera! Então, meu nome é Lucas Paz e tá começando mais um Papirama. Antes de mais nada, dá aquele like. Como é que é o nome do like? Fala pra mim. Dá aquele like furioso aqui nesse vídeo, compartilha o canal com as pessoas que você conhece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seus comentários aqui embaixo, eu respondo todo mundo, leio todos. Me segue também aqui nas minhas redes sociais, pode me mandar mensagem por lá que eu respondo todo mundo. Entra no meu grupo de estudos lá do Telegram, o grupo vai fechar, ele não vai mais ficar aberto pra todo mundo entrar, então lá tem material de estudo, tem professor de matemática, professor de inglês, professor de geografia, pra tirar as dúvidas de todo mundo, todo mundo se fala, todo mundo se ajuda, então entra no link que tá aqui embaixo na descrição, porque o grupo vai fechar e você vai perder a oportunidade de estar com a gente lá, e eu tenho certeza que eu posso te ajudar bastante. Bem galera, o vídeo de hoje é um vídeo que complementa um vídeo que eu tenho aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre as mulheres no Exército Brasileiro, mas eu achei que não ficou muito bom, eu não consegui explicar muitas coisas, afinal de contas, não é todo tema que dá pra ficar falando aqui em frente às câmeras, até pelo tempo, né, pra eu falar sobre certos temas aqui, eu tenho que fazer um vídeo de duas horas pra explicar pra vocês, então eu achei que esse vídeo não ficou muito bom, e eu chamei uma sargento da minha turma pra falar com vocês, principalmente as mulheres, pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona lá as mulheres no Exército Brasileiro, então a sargento Luciana, sargento Luciana, a sargento mais operacional da minha turma, vai estar falando aqui com vocês, então presta bem atenção meninas, no que ela está falando aí pra vocês. Oi pessoal do canal Papiranda, eu sou a terceira sargento Luciana, eu sirvo no Exército, sou companheira de turma do Lucas, que também é o dono do canal, e ele me pediu pra que eu viesse aqui hoje, pra gravar um vídeo falando sobre as mulheres no Exército, e os nossos assuntos, né, a nossa peculiaridade, os campos, a formação, os concursos, então pra começar, eu queria falar sobre quais os concursos que as mulheres podem fazer, a gente pode fazer os mesmos concursos que os homens, que são ESA, que é pra ser sargento na área de logística, saúde e música, a gente pode fazer SPSEX, que é pra ser oficial, e que a C.O.P. também é profissial, porém tem que ter faculdade antes. E a formação é igual? A formação é exatamente igual, gente. A mochila que ele carrega é a mesma que eu carrego, o campo que ele faz é o mesmo que eu faço, tudo é igual, não tem, a gente fica junto, todo mundo junto, a pagação é a mesma, não tem diferença de mulher e homem na formação. A única diferença que existe é no TAF, que é o exame físico, que na mulher é um pouquinho menor, por questão biológica, que o homem aguenta fisicamente mais, mas fora isso, tudo é igual. Outra coisa que eu sempre vejo as meninas terem curiosidade é sobre menstruação. Ah, se eu ficar menstruada no campo, o que vai acontecer? Eu vou ser liberada, né? Não tem como ficar menstruada no campo. Gente, é óbvio que você não vai ser liberada pra ficar em casa, porque você tá menstruada. Acho que nem existe emprego que faça isso, né? Então, o que acontece? O campo já é péssimo, menstruação já é horrível também, os dois se juntam, se torna tudo mil vezes pior. E é normal, vai acontecer, acredite. A dica que eu dou é que as meninas que tomam anticoncepcional, elas emendem a cartela e não menstruem no campo. E outra coisa, o lenço umedecido vai ser o maior aliado de vocês, lembrem disso, o lenço umedecido vai ser o seu melhor amigo no campo. É ruim? É ruim, mas passa, sexta-feira chega. A gente já vai estar sem tomar banho, cinco dias sem tomar banho, provavelmente sujo de barro, vem a menstruação, mas vai passar. Faz parte do processo, tá bom? Acreditem. Por último, eu queria trazer a questão se a gente é respeitada dentro do exército. Gente, não só em âmbito exército, mas em âmbito sociedade, o respeito que a gente recebe depende muito da gente também. Se a gente respeita o próximo, se a gente respeita o nosso subordinado, que é muito importante, se a gente respeita os nossos superiores. Então, isso tudo é uma troca. Então, depende muito da gente. Lógico que tem suas exceções, lógico, em comum em qualquer lugar, mas, em geral, é isso. Depende da gente impor o respeito que a gente merece ter. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda sou meio iniciante nesse negócio de vídeo, mas eu me esforcei aqui pra tentar esclarecer algumas dúvidas que é muito comum na cabecinha de vocês, tá? Beijo e até a próxima. Bem, galera, o vídeo dessa semana foi esse. Muito obrigado pra quem curtiu. Se você não deu like ainda, dá o like nesse vídeo. Eu vou deixar também aqui embaixo as redes sociais da Sargento Luciana. Manda uma mensagem bacana lá pra ela também. É isso. E não menos importante, candidato, vem me render. Valeu, galera. Tchau, tchau.